Você com certeza já se perguntou por que os inúmeros avistamentos de OVNIs não são mencionados em círculos oficiais. Há tantos testemunhos e vídeos que inundaram a internet, mas os governos e os cientistas preferem permanecer em silêncio. Você está no canal Top Facts, e hoje vamos levantar o véu do mistério. Eles não estão em silêncio, mas trabalhando ativamente sobre essa questão assustadora. Boa visualização! Comecemos com personagens que já eram mencionados em mitos e lendas antigas, e agora apareceram diante dos autores desses vídeos. Pessoas da Mongólia afirmaram ter visto essa criatura com seus próprios olhos. Parece uma cena de um filme de ficção científica. Uma estranha criatura voadora sobe ao céu através de um portal de nuvens e fogo. Um monstro sem asas e de pernas longas. Uma mistura de serpente e crocodilo, muito semelhante ao dragão mítico das lendas chinesas. Seu voo parece selvagem. Ele escala paredes como lagartixas, mas não vejo nenhum ponto de apoio. Mesmo que ele batesse asas e pertencesse ao grupo dos antigos dinossauros voadores, o vídeo ainda seria estranho. Bem, suponhamos que nem todos os pterossauros tenham sido extintos há milhões de anos. Mas me parece inconcebível a linha de seus movimentos, e quando a serpente entra na nuvem, traços de alguma manipulação computacional são claramente visíveis. O que você acha? A cidade de Fresno, na Califórnia, já é conhecida por seus estranhos criptídeos bípedes. Mas agora um homem avistou algo ainda mais assustador. No céu, movia-se algo parecido com uma lula gigante, deslizando pelo ar, mexendo seus tentáculos. Invasão alienígena, ou uma pipa. Essas foram as primeiras hipóteses, seguidas por dementadores do filme Harry Potter, e outra sugestão. Pedaços de uma vela, de Kitty Deven. Escolha o que menos lhe desagrada. Pessoalmente me parece que essa coisa se move conscientemente. Tempestades no mar às vezes trazem consigo fenômenos misteriosos. Em setembro de 2019, um morador da Jamaica gravou em vídeo seu encontro com uma criatura que parecia Godzilla. Claro, os contornos eram desfocados, mas a criatura inconfundivelmente lembrava o personagem mítico do cinema. Nossa mente tende a ajustar a realidade às imagens que conhecemos. E aqui está. Uma ótima coincidência para se assustar até perder o fôlego, e ainda dizem, os olhos do medo são grandes. Alguns fenômenos atmosféricos podem ser observados apenas uma vez na vida, ou são extremamente raros, ou fantásticos. Vamos dar uma olhada. Você já notou o que acontece nas aberturas entre as nuvens sombrias? Em 2019, um grupo de observadores em Nebraska testemunhou um episódio de sonho, ou uma ilusão óptica inexplicável. Entre as nuvens, de repente apareceu uma figura enorme que começou a subir por uma escada invisível, como se estivesse indo para o paraíso. Uma visão louca que fez as pessoas perderem a fala no início e depois começarem a fazer suposições. A parte supersticiosa da sociedade interpretou o fenômeno como um sinal de que a vida após a morte existe, e que eles estavam observando a jornada de alguém para a eternidade. Dois amigos jogavam futebol no quintal quando algo os distraiu da bola. Diante deles, no céu, surgiu uma figura escura flutuante. Parecia que uma pessoa estava deslizando pelo ar. À distância, ela inicialmente parecia um cavalo marinho ou casulo, mas quando aproximaram a imagem, perceberam. Parecia mais uma pessoa desafiando a gravidade. O movimento suave pelo ar parecia surreal e pegou os amigos de surpresa. Para onde correr ou ligar? Nenhum de nós sabe de cor o número da sociedade de rastreamento de fantasmas ou figuras voadoras, certo? E o que você teria decidido no lugar deles? Que era um jogo de luz, um visitante do mundo espiritual, ou uma opção de traje para skydiving? Os rapazes jogando futebol não mentiram. Aqui está mais uma figura no céu. Um jetpack já não é mais ficção científica, mas o que você diria se visse um desses voando sobre o Oceano Pacífico, ao lado de um avião particular a mil metros de altura? Homem-foguete ou figuras flutuando no céu têm perturbado cada vez mais instalações protegidas. Por exemplo, a zona aérea dos aeroportos. Concorde, voar ao lado de um avião particular é uma loucura, e não é todo dia que um controlador de um aeroporto internacional muito movimentado ouve a mensagem. Acabamos de ultrapassar um cara em um jetpack a apenas 10 quilômetros do aeroporto. Esta história veio do Chile. O observador ficou atônito e genuinamente assustado ao notar no céu sombrio um espetáculo sobrenatural. Sim, estamos diante de mais um encontro com uma figura flutuante. Mas desta vez parece que tudo seguiu o roteiro de um conto de Halloween. Diante de nós está uma clássica bruxa em sua vassoura. A pessoa que gravou isso depois sugeriu que era uma brincadeira. Talvez alguém estivesse controlando um objeto voador à distância? Mas ainda não encontrei modelos de bruxa controlados por rádio nas lojas. E você? Não importa se era tecnologia ou misticismo, mas até eu sinto um frio na espinha. E o que dizer do pobre chileno? Clássico do gênero. Na estrada à noite, você é confrontado com um terror voador sem asas. De dentro do carro, um homem notou uma sombra ou figura escura flutuando no ar, que tinha uma forma vagamente humana. Ela pairava bem acima do observador e era claramente visível a olho nu. É assim que geralmente imaginamos fantasmas. E se você está viajando sozinho, é difícil resistir ao medo. Ainda não se sabe o que é pior, fantasmas ou alienígenas. Mas em defesa deste vídeo, direi apenas uma coisa. Conte quantos episódios semelhantes já vimos hoje, e depois não se apresse em atribuir tudo a uma ilusão ou pedaços de tecidos suspensos. Uma noite comum na Califórnia se transformou em um choque para um morador local. Ele saiu de casa e não podia acreditar em seus olhos. Uma figura que se assemelhava assustadoramente a Jesus estava parada no ar. Poderia ele ter descido do céu da mesma forma como são descritos os eventos sagrados? A figura parecia sobrenatural e logo desapareceu atrás das casas. Se deixarmos de lado sua origem divina, um fato talvez forneça uma pista. Isso aconteceu em uma área não muito longe do aeroporto, onde os voos são estritamente regulamentados. Você não acha essa coincidência estranha? Estou mais inclinado a acreditar em uma tentativa de sabotagem do que em um milagre. Em um dia ensolarado na praia no Chile, de repente surgiu no céu uma figura misteriosa e massiva. Ela pairava bem acima da linha do horizonte e lembrava uma pessoa envolta em um manto. Alguns cidadãos supersticiosos imediatamente exclamaram que era a segunda vinda de Jesus e que isso trazia algum sinal. O universo está avisando as pessoas sobre algo importante, já que essa imagem familiar apareceu de maneira tão incomum. Os olhos de todos os testemunhas naturalmente se voltaram para o céu. Especialistas céticos notaram que a figura poderia ser um fenômeno natural raro. E o que mais agrada você pensar? Onde há deuses, há também anjos. Um dia comum no Rio de Janeiro se tornou uma sensação. Os moradores do Brasil olhavam para o céu e não acreditavam em seus olhos. Figuras humanoides com asas brilhantes pairavam entre as nuvens. Isso aconteceu em 2015, mas o alvoroço na internet não diminuiu até agora. Muitos não duvidam que os anjos existem. Claro, eu vou negar isso até ver com meus próprios olhos, mas vale a pena ir ao Brasil por isso. Talvez você possa me ajudar a descobrir se esse vídeo é autêntico. Em novembro de 2023, muitas pessoas ficaram assustadas com um espetáculo assustador no céu. No crepúsculo, apareceu uma figura nas nuvens, e foi magistral. Um monstro assustador de nuvens que nem de propósito se poderia inventar, ele olhava para a Terra com dois olhos flamejantes, e suas patas volumosas se estendiam para os lados, como se quisessem agarrar todos e arrastá-los para a escuridão. Estranhamente, as nuvens esburacadas capturaram os raios de sol dessa forma, mas alguns viram nisso uma mensagem da Mãe Natureza. Algo estamos fazendo errado e precisamos consertar. Em 2014, em Brunfield, no Colorado, ocorreu um incidente que dificilmente pode ser chamado de engraçado. No ar, foi vista uma figura assustadora flutuando, retirada de um filme de terror cômico sob o nome de Ceifador Sombrio. O vídeo se tornou um dos mais populares sobre fenômenos paranormais, embora tenha encontrado uma explicação. Alguém decidiu se divertir, assustando o maior número possível de pessoas. Muito provavelmente, foi uma pipa especialmente criada, que foi lançada sobre a estrada. Ainda bem que sua aparição não causou acidentes. Parece que entre os moradores do Colorado, após a Corrida do Ouro em dois séculos, não sobraram pessoas nervosas. Mas lembre-se, se você quiser voar para Brunfield, eles gostam de fazer piadas sombrias lá. Em 2015, na Índia, muitos testemunhas quase perderam a fala. Durante um passeio diurno por um complexo histórico, viram uma criatura misteriosa no céu. A figura lembrava uma humana, mas desafiava a gravidade. Ela se movia com uma velocidade incrível, como um super-herói. Ninguém conseguiu descobrir a identidade desse milagre voador, mas pelo menos um testemunha não se atrapalhou e filmou esse evento para nós. O que você acha? Era o espírito de um lugar antigo ou uma maravilha tecnológica? Ou talvez uma travessura de um técnico em computação? Este objeto foi capturado em 2022. Um homem estava admirando as estrelas na Tailândia e de repente viu algo estranho, então decidiu gravar o objeto. Uma espiral luminosa e massiva se aproximava e se afastava, pelo menos mudava de tamanho. O observador perplexo não conseguiu encontrar palavras para descrever as sensações. Parecia que uma roda gigante havia subido ao céu. Um especialista, funcionário aposentado da Força Aérea, sugeriu que poderia ser um helicóptero com um holofote em uma noite de neblina. Mas primeiro, os helicópteros raramente voam nessas condições e segundo, o som deles é bastante reconhecível. Embora, em uma noite nublada, o efeito de halo ao redor de uma fonte de luz possa surgir, esse homem admitiu que, durante seu serviço, viu fenômenos inexplicáveis. Preciso dizer que a discussão foi reavivada com força total. Um grupo de românticos observava o céu estrelado sobre Sacramento, e então seu humor lírico foi substituído por preocupação. Vários objetos luminosos se moviam de forma organizada e deixavam rastros. Dado o seu tamanho, não poderiam ser estrelas cadentes, e para cometas, estavam voando devagar demais. Astrônomos sugeriram que as luzes brilhantes poderiam indicar o retorno à Terra do sistema de comunicação interorbital japonês. A queima, como você sabe, ocorre ao entrar na atmosfera. Portanto, não faz mal olhar para o céu. Visitantes inesperados surgem lá de tempos em tempos. Em 6 de janeiro de 2024, pessoas na China notaram algo paranormal no céu noturno. Faixas de luz poderosas atravessavam a escuridão. Se fosse um asteroide, ele seguiria uma trajetória específica, mas esses raios se assemelhavam mais a holofotes gigantes, e claramente trabalhavam em dupla. Portanto, foi um par de fenômenos anormais. Fogos de artifício também não se comportam assim. Estou sem sugestões. E até mesmo especialistas confirmaram que isso é mais relacionado ao cosmos do que à atividade terrestre. O que você acha? Essa tecnologia não existe nem na China com seus projetos em grande escala. Novamente, a história ocorre na China, e desta vez uma mancha escura pairou no céu, semelhante em forma a um bolinho de massa. O objeto misterioso estava imóvel e quem sabe quanto tempo permaneceu pairando sobre a cidade. Se fosse um aglomerado de nuvens, provavelmente teria se movido de alguma forma. E a teoria sobre um objeto alienígena parece aqui mais do que adequada. Na maioria das vezes, os observadores testemunham o fato de alienígenas chegarem assim. Eles mergulham do céu, mas pela primeira vez recebemos um vídeo de seu retorno para casa. Essas imagens foram gravadas no Arizona por um corredor que estava fazendo seus exercícios matinais, e aqui há claramente alguma anomalia. Você já viu um raio disparar da Terra para as nuvens? Em que tipo de energia esse dispositivo opera? Se assumirmos que estamos diante de uma nave, isso é eletricidade ou plasma. Como se pode obter uma carga tão poderosa para levantar um grande objeto no céu? Então, ao sair para correr, fique de olho no céu. Lá há seu próprio tráfego. Este vídeo foi gravado na Austrália Ocidental. Durante uma tempestade, um homem se interessou pelos relâmpagos na noite. No entanto, logo ele notou algo incomum nos flashes. Antes, o homem estava filmando o céu noturno, e no meio dessa cena, apareceu no ar uma estranha nuvem esverdeada. Parecia que alguém tinha estendido um cobertor fluorescente lá. A nuvem pairava imóvel e se comportava como algo inteligente ou controlado. Era assustador observar o objeto desconhecido. E se isso fosse um experimento envolvendo OVNIs? Talvez fosse uma armadilha alienígena para sequestrar pessoas? Uma luz laranja brilhante no céu pode ser vista durante o pôr do sol, quando os raios do sol atravessam as nuvens de maneira peculiar. Mas o que os autores deste vídeo viram em 2022 era uma linha vertical. Uma coluna de luz parecia um farol. No entanto, houve quem desejasse explicar o fenômeno. Especialistas declararam que estávamos observando o reflexo nas nuvens de um verdadeiro flash de fogo, que ocorreu em uma fábrica nas proximidades. Acho que os entusiastas do sobrenatural e dos alienígenas ficaram desapontados com essa explicação. E agora, vamos assistir a vídeos em que sobram poucas suposições. Diante de nós estão OVNIs reais. Na cidade de Dayton, Ohio, uma família estava assistindo a um belo pôr do sol, quando de repente eles notaram algo ilógico no céu. Parecia que um grande fragmento estava suspenso no ar. Outras pessoas também o viram. Um piloto local de um avião particular até circulou ao redor dele na esperança de encontrar alguma pista sobre sua natureza. Mas antes que alguém mais pudesse investigar o fragmento, ele desapareceu no ar, deixando as pessoas boquiabertas de espanto. Nada parecido tinha sido visto no céu antes, e esse enigma flutuante deixou todos confusos. Eles ficaram ainda mais surpresos com seu desaparecimento do que com sua suspensão. Você costuma olhar para o céu? Se fosse lixo espacial, por que estava suspenso? E se fosse uma miragem, por que o piloto o viu de perto? Em 2015, em um dia normal na base do exército do ZUA, um objeto misterioso foi avistado no céu. Ele emitia um brilho intenso e não se parecia com um monte de balões de ar. Como você sabe, atrás do arame farpado, um transeunte casual não aparece. Parece que esse observador costumava visitar esse lugar em busca de imagens interessantes. Existem esses aficionados por se meter onde não são chamados. O observador jurou que esses objetos emitiam um brilho e estavam em grande altitude, mas não se moviam. As pessoas especularam que poderia ser o teste de uma nova tecnologia. O que você acha? Parece um grande drone? E as autoridades negaram até mesmo a existência de qualquer objeto nessa área. Algo definitivamente não bate aqui. Você também nunca viu essa tecnologia antes. O crepúsculo normal sobre uma grande cidade? Todos estão apressados com suas tarefas, quando de repente uma pessoa levantou a cabeça e viu algo de cair o queixo. Uma luz estranha atravessava o céu. Você diria, é apenas um pequeno avião. Parece ser. Até que o objeto tomou uma aceleração insana, mudou de direção bruscamente e então subiu para cima. Agora surge a grande questão. Isso é um OVNI? O que você acha? Nos conte nos comentários abaixo. Quem sabe? Você também tenha visto isso. Em 2021, um passageiro de avião teve uma experiência inesquecível durante o voo. Ele notou um objeto estranho pela janela e pegou o telefone para gravar o vídeo. O mais estranho era que o objeto mudava rapidamente de forma. Quem ou o que pode fazer isso na Terra? Ou é um truque? Ou um alienígena? Para salvar sua sanidade, o passageiro pensou que poderia ser apenas o reflexo de uma luz brilhante e, no final, o humor o salvou. Quando o objeto assumiu a forma de uma gravata, as pessoas brincaram que naquela data era o dia dos pais. Estamos acostumados a pensar que alienígenas viajam em naves em forma de disco. No entanto, nem tudo é tão uniforme. Este observador capturou um triângulo massivo no céu. Há motivos para supor que era uma nave espacial. E que tinha algum objetivo, parecia estar lançando algum equipamento ou se preparando para uma missão séria. Logo, ele saiu de vista, desaparecendo no horizonte. O vídeo gerou muitas reações, mas não descobrimos a solução. Normalmente, luzes estranhas aparecem no céu noturno, e não durante o dia. E imediatamente atraem atenção. Um homem ficou intrigado com um triângulo perfeito de luzes. Parecia que ele deslizava muito lentamente pelo céu, como uma raia gigante. Quando as pessoas veem algo assim, elas ou gravam um vídeo e depois ligam para o 911 ou ligam imediatamente. Mas mesmo os cientistas ou serviços especiais não se pronunciaram sobre o misterioso triângulo. Poderia ser um avião ou satélite, não se sabe, mas acabamos de ver um vídeo com um OVNI, em forma semelhante. A próxima figura geométrica está na fila. Em fevereiro de 2020, um avião comercial estava sobrevoando a Colômbia, mas o piloto do voo nem suspeitava que estava prestes a testemunhar algo incrível. Não sabemos por que ele decidiu filmar parte do voo em vídeo, mas ele pegou a câmera na hora certa. Um objeto metálico em forma de cubo entrou no quadro. Isso não foi uma alucinação, e nem um container que caiu de outro voo. O objeto passou voando. Ele estava realmente voando, não caindo. Quando ele aumentou o zoom, ficou claro que não era apenas um cubo. Poderia ser uma sonda alienígena? De qualquer forma, este dispositivo estava explorando a Terra, resta a questão, para quem ele estava coletando informações? Outro encontro no ar. O avião estava voando sobre o mar, e um passageiro notou pela janela um objeto estranho. Ele parecia uma fumaça escura ou uma nuvem plana. No entanto, os passageiros poderiam tê-lo tomado por um fenômeno natural se não fossem suas manobras. O objeto misterioso dançava pelo céu. Especialistas não nos ofereceram explicações plausíveis se era uma nave alienígena ou uma ilusão óptica. Toda a esperança está nos seus comentários abaixo. Em 2018, no céu sobre o Japão, um passageiro de um voo comercial notou um objeto estranho, algo saído de um filme de ficção científica. Um objeto parecido com uma pirâmide pairava acima das nuvens, e definitivamente não era uma delas. Essa coisa era enorme como um arranha-céu. E ela simplesmente ficava ali imóvel, desafiando toda a lógica. Concorde, não faz sentido ver algo assim da janela de um avião. A pirâmide, apontada diretamente para o céu, gerou discussões, como se fosse um novo tipo de míssil japonês, o que pode ser mais louco. Nenhum lançamento estava programado para esses dias, e com certeza, nenhum míssil poderia ficar suspenso no ar sem se mover assim. Mas a lógica é impotente aqui, e nosso conhecimento é insuficiente. O principal é entender que estamos lidando com algo além do comum. Os moradores da província de Shandong, na China, estavam perplexos. Eles testemunharam um espetáculo misterioso. No céu noturno, apareceu um retângulo luminoso. Isso realmente lembrava um tapete mágico ou uma manta, mas provavelmente era um dispositivo espião. Embora o tapete voador tenha sido mencionado nas histórias, quem acredita em tais teorias? Fica evidente a luz que vem de cima e o objeto que ficou preso no ar e não se move. Uma família inglesa saiu de férias em Hertfordshire, e eles estavam aproveitando um dia claro e paisagens pitorescas, quando de repente, manobras incomuns no céu chamaram sua atenção. Quando perceberam que estavam testemunhando o voo de um OVNI, literalmente ficaram paralisados de espanto. O objeto, semelhante a uma nave com duas asas, movia-se caoticamente em círculos, para cima e para baixo, ignorando todas as leis da física. Não poderia ser um avião moderno mostrando truques aéreos. As pessoas entenderam que estavam diante de algo nunca visto antes. As discussões se dividiram em duas teorias. Ou eram experimentos governamentais secretos, ou visitas alienígenas. E eu diria que não se pode chamar de segredo algo que pelo menos três testemunhas acidentais viram. Nas montanhas distantes da Espanha, dois OVNIs foram capturados em vídeo. Sim, sim. Você não está vendo em dobro. Você está assistindo a imagens raras de alienígenas em ação. E antes de você começar a fazer perguntas, deixe-me dizer. Vasculhando toda a internet, não encontramos nenhum detalhe sobre esta gravação. Alguém, de forma mágica, estava nesse local pouco frequentado. E além disso, fez uma gravação em vídeo que deu a volta ao mundo. No entanto, o autor do vídeo permaneceu anônimo, e os objetos nele também não foram comentados oficialmente. O progresso técnico às vezes é tão avançado que nos faz pensar em civilizações extraterrestres. Sim, as pessoas também sabem fazer algumas coisas e vamos apreciá-las. Observadores em Illinois ficaram alarmados com as luzes que flutuavam no céu de New Baton, a St. Genevieve. Muitos correram para ligar para os serviços de emergência e para a mídia, afirmando que estavam testemunhando uma invasão alienígena. Mas antes que começassem a fazer as malas para o bunker, veio a explicação. A empresa Space Kicks, aquela que constrói naves espaciais, lançou mais um lote de satélites de internet Starlink no espaço. E a explicação mais genial para sua filhinha foi dada por um pai. Disse que o Papai Noel estava fazendo um lançamento de teste das luzes de Natal. Isso sim, eu chamo de pensamento criativo. E não esse papo de qualquer coisa. Já dizem que são alienígenas. Em 2024, no céu sobre o estado da Carolina, foi gravado algo estranho. O fenômeno descia do céu, parecia um enorme anel de fogo. Imediatamente o objeto foi associado a uma possível invasão alienígena. As teorias viveram por alguns dias até uma explicação completa. Descobriu-se que era uma cena incrível para uma grande partida de hockey, realizada por um avião comum. Então, nem sempre a ficção científica vem de outros planetas. Na Terra, também sabem fazer efeitos especiais. Em 2016, no céu sobre Hoboken, Nova Jersey, algo incrível aconteceu. Uma figura estranha apareceu em um feixe de luz direcionada. Não foi vista por uma pessoa. E todos os observadores reconheceram que a figura lembrava a estátua de Cristo. Claro, as pessoas tentaram encontrar uma explicação lógica. Foi um truque leve de refração de luz ou algumas nuvens especiais. Mas parte das testemunhas insistiu em sua opinião, que viram uma entidade divina. O céu está cheio de mistérios, e toda vez que levantamos a cabeça, temos a chance de encontrar um deles. Muito obrigado por assistir. Nos dê um like e compartilhe o link com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. O ícone do sino está embaixo. Assim, você não vai perder as próximas coletâneas. Obrigado mais uma vez e até a próxima!